E agora, indo especificamente para a parte do dinheiro, que a gente já discutiu, se aplicando para as finanças atuais, já sabendo que as gerações hoje estão menos... Alfabetizadas. Alfabetizadas, com menos repertório na hora de lidar com essas situações. Adoro como vocês tentam ser soft. Fizendo de eufemismo. Eufemismos. O pessoal está desprovido de inteligência nessa área. Entendi. Então, quais são os grandes vilões hoje? Por que as pessoas caem em golpes financeiros? Quais vieses estão sendo utilizados, por exemplo, por pessoas mal intencionadas? Ou até por quem quer simplesmente vender? E que as pessoas são vítimas? Sempre quando me perguntam, Jéssica, qual é o principal viés? A gente chama de desconto temporal. Mas, a grosso modo, é imediatismo. Eu acredito que esse seja o principal. É essa dificuldade que as pessoas têm de adiar uma recompensa. Então, eu tenho uma recompensa hoje? Ou eu tenho uma recompensa amanhã? As perguntas, mais ou menos, são assim. Você prefere R$100 hoje? Ou você prefere R$150 daqui a um mês e meio? A pessoa falou, eu prefiro R$100 hoje. É o teste do marshmallow para adultos. É o teste do marshmallow. Exato. E o teste do marshmallow foi o primeiro, assim, relacionado a essa questão de autocontrole. Mas ele foi sendo desenvolvido. E na área de finanças, a gente tem esse desconto temporal muito bem determinado e estudado. E, realmente, isso altera, inclusive, o cérebro. O funcionamento do cérebro. Quando a gente faz essas duas perguntas. Você prefere R$100 hoje ou você prefere R$150 daqui a um mês. Todo o sistema de recompensa, ele fica muito mais ativo agora, no presente, do que no futuro. É como se a atribuição de valor para o futuro fosse menor. Dando um número bem simples. Vamos sair para jantar. Quanto que vale sair para jantar hoje? 100%. Se eu vou fazer hoje, eu vou dar um valor de 100%. Vamos sair para jantar daqui a um mês. Ah, a atribuição de valor vai ser 80%. Isso é o desconto temporal. Ou seja, o valor de jantar hoje é 100%. O valor de jantar daqui a um mês é 80%. Então, eu descontei 20% da atribuição que eu fiz de valor naquilo. E aí tem uma curva, né, que hoje em dia a gente diz que é o desconto hiperbólico também. Mas é uma curva que a gente sempre vai estar percebendo essa variação na atribuição de valor. Eu atribuo mais valor ao presente e o fato de eu atribuir maior valor ao presente faz com que eu não consiga adiar tantas recompensas. Não adiando tantas recompensas, me torno imediatista, não consigo guardar dinheiro, gasto mais do que eu ganho, porque eu sempre estou olhando e valorizando mais o presente do que o futuro. Sem dúvida nenhuma, na minha humilde concepção, esse é o principal erro, porque é o que faz com que a maior parte das pessoas não tenham segurança financeira. É o que faz com que a maior parte das pessoas não consigam economizar para o longo prazo. É o que faz com que a gente tenha estatísticas do tipo apenas 1% dos brasileiros conseguem se sustentar. O resto todos depende de filhos ajudarem, do INSS que não ajuda muita coisa. Então, todos os outros dependem. Como que nós vamos fazer com que mais pessoas se tornem esse 1%? Desenvolvendo essa capacidade de autocontrole. Isso é um processo que exige um esforço cognitivo. Então, ele vai ter que treinar. Esforço cognitivo e um contexto que estimule isso. Bom, a gente tem um contexto que geralmente... Imagina que a gente veio de uma... Vamos só imaginar que a gente veio de famílias que gastaram muito dinheiro. Que não tiveram muito autocontrole. É bem simples, simplesmente. A maioria. Então, o que acontece? A gente estava falando antes que a gente talvez teve aí grandes experiências do que não fazer. Mas aí, de novo, a gente tomou pancada. A gente aprendeu e teve um esforço. Teve um contexto, talvez, que empurrou a gente para fazer esse tipo de coisa. Porque a gente aprendeu. Principalmente do ponto de vista aqui do cérebro. Para que a gente entenda que existe um sistema inibitório. Ou seja, quando vem aquela vontade. Quando vem aquele cálculo imediato, a curto prazo. Que a gente consiga ver valor naquilo que é importante. Para a gente inibir o nosso comportamento. É mais ou menos quando a gente olha uma coisa... Sei lá, a gente não acha que está quente. Sei lá, pega uma lareira lá. Quando a gente chega perto da lareira e vê que está quente. A gente inibe o nosso comportamento. A gente, peraí, eu não vou tocar nesse negócio aqui. Eu vou me queimar. Mas, claro, isso é um exemplo muito simples. É diferente daquele momento de euforia, por exemplo. Ou, talvez, até mesmo um estado de saúde prejudicado. Onde esse sistema inibitório, ele vai estar prejudicado. Isso acontece em muitos transtornos, inclusive. Os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Geralmente, esse sistema inibitório não está funcionando muito bem. Ele vai precisar de um ajuste de treinamento. E, talvez, até uma medicação para que isso ocorra. Então, mas isso também é treinável. A gente sabe que, em vários contextos, o indivíduo consegue aprender. E tudo é aprendizado, nesse caso. A inibir comportamento. A entender valor em relação àquilo que ele está fazendo. E dizer assim, peraí. Acho que eu vou esperar um pouco. Porque, talvez, a minha saúde financeira. Ou a minha saúde pessoal é mais importante do que esse gasto, muitas vezes, supérfluo. Até interessante o que vocês citaram. Porque, por exemplo, essa questão do desconto temporal. Você prefere R$100 hoje? Ou R$150, que é R$10 dias? O racional é R$150, que é R$10 dias. Só que, as pessoas têm que ter noção, e a maioria tem, de que dinheiro tem valor no tempo. Se fosse, por exemplo, você quer R$100 agora, ou R$150 daqui a 10 anos. É muito melhor R$100 agora. Você não está errado de ser imediatista. E foi aquilo que vocês falaram sobre o contexto do passado e o atual. Você prefere comer agora ou amanhã? Pro homem do passado? É agora. O racional é agora, né? Só que a questão é que agora já tem comida. Tem que preservar para você poder ter mais amanhã. Então, a dificuldade de interagir com o mundo atual é porque a gente tem esse sistema antigo no mundo com desafios novos. Exatamente. Um contexto que empurra a gente para o erro. Então, de novo, muitos estímulos. Você vai ter dificuldade de lidar com aquele tamanho gigante de informação. Você vai estar num contexto, muitas vezes, com o cérebro prejudicado por conta da sua rotina. Porque pessoas que dormem mal, geralmente, tomam decisões piores. Sim. E hoje, a gente vive uma epidemia de sono ruim. O Brasil, para você ter uma ideia... E pouco, né? O povo dorme é pouco também. Pouco. Para você ter uma ideia, no Brasil, em 2021, foi feito um levantamento na USP, se não me engano, que 69% da população brasileira tinha algum tipo de comprometimento de sono. É muita coisa, né? Claro, um momento logo depois da pandemia e tudo mais. Mas não baixa, geralmente, de 50%. E a gente sabe que um dos maiores prejuízos na tomada de decisão e atenção e resposta emocional, que está intimamente ligado às tomadas de decisões relacionadas ao dinheiro e a outros contextos, depende de sono de qualidade. Estilo de vida, de modo geral, bom, claro. Mas sono de qualidade parece ter um papel fundamental nessas decisões mais finas. E principalmente nas funções de planejamento. É por isso que quando as pessoas dormem mal, elas estão muito mais mal-humoradas e tomam decisões muito mais rápidas no sentido de querer comer comida mais calórica ou gastar mais dinheiro. porque o controle inibitório, o controle freio do nosso comportamento está zoado, não está bem. Então, se o indivíduo consegue levar um estilo de vida mais saudável, principalmente com sono de qualidade, o cérebro restaura. Ele retira uma série de metabólitos do cérebro e ajusta e calibra a sua tomada de decisão. Então, na minha avaliação, um dos principais componentes para você começar a tomar decisões mais adequadas é um sono de qualidade. Olha aí, ó, viu? Eu já falei várias vezes aqui que tem que dormir melhor, que vai ficar... A chance de engordar se você dorme pouco é grande. Exatamente por isso, por escolhas erradas. Escolhas erradas também na alimentação. Então, até nisso, você provavelmente vai se beneficiar. Sono é sempre bom. E além dessa tendência natural, porque esse desconto temporal é meio que a programação do ser humano. Sim. Mas o que seria utilizado pela indústria para fazer com que pessoas já propensas a tomar decisões ruins tomem aquela decisão ruim de uma maneira imediata ou até de maneira mais corriqueira. Eu vou dar até um exemplo. Nesse caso, não é nem usado para o mal. Mas numa plataforma de investimento, que eu estava tendo um papo uma vez, o pessoal me falou um dado que era bem interessante. Na hora que você investia em um fundo, o mínimo era 100 reais. Mas por padrão, eles colocavam mil reais como o mínimo. Por quê? Porque eles falaram, tem um negócio chamado efeito padrão. Uma parte das pessoas não alteram essa primeira opção. Então o cara pode investir só 100, mas se ele ver o mil, ele fala, vou investir mil. Eles falaram, a gente consegue fazer a pessoa investir 10 vezes mais por conta disso. Eu falei, que interessante. Se o produto for bom. É. Era um produto bom, no caso. Mas eu falei, olha, isso em mãos erradas, né? Tipo, site de aposta. Com certeza. Você pode apostar 10, mas por padrão já vem 100. O cara vai apostar 10 vezes mais. Não, e olha que interessante. O Richard Thaler ganhou o prêmio Nobel em economia em 2017 justamente por causa disso. Por causa que isso chama-se NUD, né? Arquitetura da escolha. Que é justamente eu construir estruturas padrões de decisão, como tudo que nós já comentamos de reduzir o esforço para tomar decisão e tudo aquilo, buscar economizar energia e tal. Quando a gente consegue estruturar de modo que a decisão já está tomada, aquela pessoa tende a aceitar aquele padrão já pré-estabelecido. Só que isso pode ser usado para bem e isso pode ser usado para mal. Olha um exemplo muito interessante. Eles pegam com o carro. Aí eles pegam o carro e colocam todas as opcionalidades dentro daquele carro. Então ele tem teto solar, ele tem vidro, ele tem tudo que pode ter dentro do carro. Aí esse aqui é o carro padrão. Todo mundo compra esse carro. Aí vai chegar lá na loja e dizer assim, tu quer tirar alguma coisa desse carro? Ah, pensando bem, né? É. Teto solar é legal. O ar-condicionado, obviamente hoje poucos os carros que não têm ar-condicionado, mas eles colocam várias opcionalidades. E aí o que eles mostram? O nível, o valor, o ticket médio da venda daqueles carros que o padrão é muito acima, na loja fica infinitamente maior do que uma outra loja que vai dar o cru e dizer assim, agora adiciona as tuas opcionalidades. Então, eu não vou excluir, porque a gente também tem uma tendência de status quo. Eu vou manter o que tá padrão. E aí aquele padrão também, de alguma forma, me gera aquele brilho no olho. Porque é muito fácil, a gente tem uma adaptação endônica muito rápida. É muito fácil a gente se acostumar com o que é bom. Tira. Pois é. Depois tira. Então, eles mostram que isso pode ser usado pra bem, o NUD, mas também ele pode ser feito pra que as pessoas gastem mais. Desde, por exemplo, R$19,90. Por que ele vende mais do que o R$20? E é confirmado, realmente vende mais. Porque a pessoa olha o R$19,90, ancora na cabeça dele e desce. Então, ele puxa pra baixo a percepção de valor. Então, não é R$20,00, é o R$19,00. E esse efeito de ancoragem faz com que ele realmente tenha uma dor do pagamento menor do que se ele estivesse pagando R$20,00. Isso de ancoragem, eu acho incrível. Uma vez eu vi, era um vídeo, mostrando uma pegadinha que fizeram com corretores. Chegavam com grupos de corretores num imóvel e falavam, olha, esse imóvel aqui, a última avaliação foi de R$1 milhão. Avaliem pra mim quanto vale. Aquele grupo avaliava em torno de R$1 milhão. R$900, R$1 milhão e R$100, R$1 milhão e R$200. Aí depois pegou um outro grupo no mesmo imóvel e falou, então, pessoal, eu quero que vocês avaliem esse imóvel. As últimas avaliações foram de R$2 milhões. Avaliem pra mim. E ninguém avaliou por R$1 milhão. Todo mundo avaliou em torno de R$2 milhões. Porque já tinha uma informação que era a base. Estava ancorado naquilo e falasse, então, se é essa avaliação, eu não posso fugir muito disso. Então, ficava oscilando em torno daquele valor. Sendo que o imóvel era o mesmo. Só que o cara, ele deu uma pista ruim, né? Ele falou, ó, R$1 milhão, R$2 milhões. Isso é a base da teoria de finanças comportamentais também, que é o ponto de referência. Antes, quando a gente achava que as pessoas eram racionais, lá na teoria base, que é de 1944, que é a teoria da utilidade esperada, a gente entendia que o negócio é a riqueza em si. A mil reais é mil reais, dois mil reais, quinze mil reais, vinte mil reais. Aí vem a teoria da perspectiva, que é a base de finanças comportamentais, e diz, não, não interessa esses mil. Se é mil hoje, o que interessa pra ver a percepção de valor é do quanto eu saí. Então, eu saí de 800 e subi pra mil. Então, a minha percepção, ela vai ser a partir da variação da riqueza, e não da riqueza absoluta. E, com isso, a ancoragem acaba funcionando muito bem. Porque se eu ancorei lá em cima, esse é o meu padrão, né? Eu parti de um padrão, e nós sempre vamos buscar referência nas coisas. E quando você deram conta disso? Foi em 1979. 79? 79. Eu tava lendo um livro chamado Desafio aos Deuses. A primeira anotação que eu fiz do livro era de um matemático chamado Daniel Bernoulli. Sim, isso veio dele antes, até. Pois é, porque séculos antes ele escreveu. Bernoulli? Não sei se pronuncia assim. Eu também não sei, eu li, né? Então, não sei se eu tô falando correto. Daniel Bernoulli. Mas ele fala o seguinte, que qualquer pequeno aumento de riqueza será inversamente proporcional à quantidade de bens anteriormente possuídos. Então, em que ponto, né? Que isso ficava tão nítido, de repente o pessoal falou, não, nós somos completamente racionais. É o paradoxo de São Petersburgo que ele soluciona o Daniel Bertolini lá em 1700, né? Só que eles acabaram, a teoria da utilidade esperada ganhou muito espaço dizendo que nós somos racionais porque ela era normativa. Ó, João, pra ti a gente forma racional, tu segue esses padrões aqui, parabéns, João, agora tu é racional. Vende, sabe? Assim, segue esse parâmetro que tu é racional, é normativo. Tá, 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 tá. Ok, sou racional. E aí, acabou que foi se perdendo essa perspectiva que era real. E aí, quem realmente consolidou isso foi em 1979, na teoria da perspectiva. E o Daniel Kahneman, inclusive, ele cita no artigo seminal os achados e todas as pesquisas do Daniel Bertoli, e dizendo assim, olha, já tinha, só que não foi disseminado da forma que deveria ser. agora, tá aqui uma teoria, porque não tinha uma teoria, sabe? Ele só fez uma analogia lá com os barcos, e aí, quem é que comprava seguro, quem não comprava, era a teoria do Daniel. Então, não tinha uma teoria base. E todo mundo gosta de uma teoria base, né? Olha só. Fundamentos. É, é. Então, quando o Daniel Kahneman fez, que daí sim, se disseminou, ele também foi estratégico no lugar que ele publicou, teve renome, e aí, acabou tendo maior espaço. Foi em 79, que é tipo ontem, né? É, exatamente. É, e mais, eu acho que ele tem uma base experimental. Eu acho que essa é a parte mais importante do Kahneman e do grupo dele. Porque ele bota a galera dentro do laboratório e vamos testar esse negócio, né? Então, do ponto de vista científico e de reconhecimento do campo da ciência, faz muito mais sentido e tem um valor maior, principalmente no mundo acadêmico. Não, sim, esse ponto, realmente, do método científico, a experimentação é tudo. Exato. É. É.